Opa! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Quase eu faço besteira aqui dentro. A Wopsie também, cachorrinho. Isso a gente guarda. Isso a gente guarda. Isso aqui, por enquanto, a gente guarda. Isso a gente guarda. É, só isso por enquanto. Sol. E aí, amanhã é... Parece a luz dos fogos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos fenômenos. Dois dias. detalha com o quão é olhada. Não, não, não. E aí, é isso que eu... E aí. Não. Vou falar que o som tem aqui. Isso aí vai ficar uma loucura. Não, não. Não, não... Não, não. Eu acho que eu não tenho muito abacaxi, né? Deixa eu não molhando. Ah, até tenho. Se vocês viram aqui, a gente... Vem pra vender. Ah. Até no botão errado de novo, pô. Pô. Não podemos esquecer de dar um presente pra mulher. E a gente dá depois. Vamos ver o que eu posso dar. Creme de rosto. Ele já recebeu um presente tão bom. É, acho que ele tá com o coração a menos. Tá chateado porque eu bati nele. Vamos ver sem querer. Ainda bem. Agora eu jogo fora. Vamos ver. Ok. Cuidado de todo mundo. Aqui. Ah, você já tá cansado. Pô, não. Mal começou o dia. Cadê a outra vaquinha? Vai jogar uma nova vaquinha? Não sei lá. E, de novo... Eu acho que ele pode ser jogado. Então né. Vamos jogar tudo aqui... Gostoso. Não vejo ele. Não. Não, não. É. Agora eu falo aqui. Gostoso. Agora eu vou cortar essa grama aqui. Vamos pular. É estranho que tem uma coisa gigante e cabe tudo nessa cestinha. Eu não vou chegar perdendo não. Eu vou ter que pedir ajuda. Já vou pedir ajuda. Ah não, hoje é sábado, hoje está aberto. Tem carta. Hoje está aberto, dá para eu comprar. E aí, Gotts? Não deu um bom trabalho? Passa logo uma expansão na fazenda. Mas eu já fiz. A única coisa que tem para expandir, entre aspas aí, é algumas coisas que está fazendo. Tipo, a janela, porta, essas coisas. Como é que vocês têm gente a ir conosco? Eu quero alguma coisa. Me ajude. Regar. Regar. 7 dias. Me ajude. Regar. 7 dias. Me ajude. Regar. Regar. Fechado. Agora cadê minha cestinha? Cestinha. Não tô com as coisas? Ok. Só o show. Pronto. 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 Onde está essa produção? Conto com você agora. Admito seu esforço e cuidado dessa fazenda. Acho que tenho inveja. A vida rural é perfeita pra você, né? Esqueci do seu. Desculpa. Ah, tá dormindo. Tá dormindo também. Aqui. Agora eu me esqueci. Amanhã você vê de sol. Coisa rara por aqui, né? 20 dias de sol. Pronto. Pôs isso aqui mesmo. Pôs isso eu arrumo direitinho. Vamos fazer um deserto. Vamos fazer um deserto. E agora o novo. Você tem um deserto. Deixa eu ver aqui no noticiário, aí se essa noite, lá na praia. Pronto, deixa que a gente guarda, levar todos os ovos. Cuidado de todas as... opa, galinhas. Caramba, eu não sei conseguir essa cerca. Isso fica toda quebrada. Já quebrada você? Não. Eu tenho uma daqui. Você? Vai, vamos colocar tudo nessa cesta. Vai, vamos colocar tudo nessa cesta. Olha, foi-se. 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 Vou cortar um pouco nessa grama. Só não posso girar. Tem que tomar cuidado pra eu não girar. Se ele girar, ferrou. Eu cortei o que deu em volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui a gente pega e joga fora. Deixa eu ver. Hã? Ele aceitou um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira pra eu terminar o negócio. Tá, né? Isso foi preciso mais estranho que eu já dei palminha aqui no jogo. Sem querer, né? Ele aceitou isso como um presente. Ele aceitou isso como um presente. Hã do cavalo? Tá esquecendo de você. Agora eu acho que eu já não posso deixar todo mundo aqui fora. Agora eu coloco todo mundo aqui fora o que acontece. No outro dia tem chuva. No outro dia tem que passar qualquer coisa. Mas é sério. Se eu quiser de mais estranho que eu já dei, pra alguém. Se eu quiser de mais estranho que eu já dei, pra alguém. Vou pegar um pouquinho de madeira Essas flores aqui Enquanto as minhas não crescem Acho que isso já tá bom, dá pra eu correr já pra praia Acho que isso já tá bom, dá pra eu correr já pra praia Sim, acho que é que é legal Sim, acho que é legal O que é legal? O que é legal? O que é legal? Os fogos são os melhores. Tá, eles vão falar sempre as mesmas coisas. Oi, tamo mais pros fogos como esse mundo. Não é em verão, sim. A festa dos fogos. Eu adoro verão. Os fogos, a bebida gelada. E, claro, o quê? A praia. O vovô diz que ajuda a soltar os fogos. Espero que ocorra tudo bem. Boa noite, os fogos iam começar logo. Fica um pouco frio durante a noite. Adoro ver os fogos. Eles soltavam muitos fogos onde eu morava. Vendo isso, fico com muita saudade. E a Ellie aqui embaixo. Você não está pensando em ir pra casa, né, querido? Não. Vamos ver os fogos. Eu tinha medo dos fogos quando eu era criança. Agora eu vejo que eles não... Que eles são... Agora eu vejo que eles são bonitos. Mas parece que vão cair na minha cabeça. Mas... Só se você fosse uma gigante. Foi divertido. Vou voltar a morar amanhã com um espírito renovado. Adoro assistir os fogos na praia. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal, inscreva-se no próximo vídeo. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.